Fala galera, é o seguinte, no último vídeo vocês viram qual foi a moto que eu comprei, que tá ali no cantinho, foi uma CRF 250F. E hoje é o seguinte, meu amigo Rafa veio pra cá, a gente vai estrear o rolê com ela, ele tem uma 230, então nesse vídeo a gente vai mostrar o primeiro rolê da CRF e também vai comparar, a gente vai, depois de trocar as motos, cada um vai andar na 230 e na 250, pra gente falar pra vocês a diferença aqui, bora lá pra pista, pista não, né, pra terra, tô acostumado a falar pista, bora lá, puxa logo essa vinheta, meu irmão. Aí galera, vamos chegar agora na trilha, na estreia aqui, ó, na CRF. Aqui, ó, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, aqui é a divisa de Estado, aqui é São Paulo agora, da hora né mano, olha lá, a igreja, a igreja do Niemeyer ali, olha lá, a igreja, olha lá, lá embaixo, aí vai lá por baixo, é, só descer aqui, ó, aí tem uma entradinha, só que tá fechada agora, porque a galera começou a subir nela, você acredita? Aí fecharam, mano. Isso que era idiota, velho. Aí começou, todo mundo ia lá tirar foto em volta, aí não se retardaram, começaram a subir nela, pra tirar foto em cima, e ela é toda branca, aí começou a sujar ela inteira, aí eles cercaram e fecharam pra lá, então ninguém entra mais, não sabe se for cortar, é, é, exatamente, mas dá uma linha na curvinha, dá pra fazer foto dela, demorando. Vai ajudar, olha lá, e tem que ir no Niemeyer. Quando eu posti, não sei se, eu vou poder saber! Qualquer ideally. Todo mundo está melezando por mim, eu existing sobre a minha história. Eu vou fazer várias coisas, se eu não posso olhar вз O que é isso? 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 O que é isso?